Olá meus amigos, seja muito bem-vindo, você está no canal Anderson Santos, vocês estão vendo imagens num trecho no quilômetro 140 da BR-101, onde o trânsito no túnel Morro do Boi, em Balneário Cambereu, no litoral norte catarinense, foi interditado na madrugada dessa segunda-feira, hoje 26 de dezembro de 2022, após uma forte chuva atingir o trecho e alagar o interior do túnel, vocês podem ver as imagens aí, realmente ficou bastante alagado, por volta hoje das 8h30, a fila no sentido norte chegava já a 12 quilômetros e a polícia rodoviária federal informou que a entrada do túnel está bloqueada por entulhos e máquinas aí, como a gente pôde acompanhar no início do vídeo, estão trabalhando para desobstrução e ainda não há previsão de liberação do trecho, como a gente disse aí, o trecho fica no quilômetro 140 da BR-101, então portanto, para quem viaja hoje, a gente já faz um alerta aí, tanto vindo de Porto Alegre, sentido Paraná, como quem vem do Paraná, sentido Rio Grande do Sul e Santa Catarina, nesse trecho entre Balneário Cambereu, e Itapema, Morro do Boi, interditado pela Polícia Rodoviária Federal por motivo de chuvas durante a noite aí, esperem até a Polícia Rodoviária comunicar a liberação da pista, trânsito parado, engarrafamento, já com bastante quilômetros aí, então já fica esse alerta e essa notícia para vocês aí, a gente vai fazer um convite aqui rapidinho para você que não é inscrito no canal, já aproveita a oportunidade, se inscreve aqui com a gente para você estar acompanhando todos os dias aqui, notícias e eventos climáticos no Brasil e no mundo, tenha todos vocês uma excelente tarde.